O empresário Idair Antônio Pessim teve o pedido de liberdade negado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. Ele foi preso em abril de 2017 durante a operação carne fraca da Polícia Federal, que investigou a liberação de alimentos supostamente adulterados e sem a fiscalização da qualidade. Segundo as investigações, o frigorífico Pessim, agroindustrial, do qual o empresário é um dos fundadores, pagava propina para fiscais agropecuários e comprava notas falsas de produtos com carimbos do Serviço de Inspeção Federal. A defesa entrou com habeas corpus no STJ, alegando o excesso de prazo na prisão preventiva. Argumentou também que outros réus nesses casos estão em liberdade provisória e que o empresário não representa grave ameaça. A ministra Laurita Vaz, no entanto, observou que o pedido de liberdade feito pela defesa não estava devidamente instruído, já que não foi anexado aos autos o decreto que inicialmente determinou a prisão preventiva. Dessa forma, não há como reconhecer a ilegalidade mencionada. Quanto à alegação de excesso de prazo, a ministra constatou o constrangimento ilegal e determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região analise o pedido de liberdade.